Até o dia 12 de abril, o Cine Metrópolis vai exibir a Mostra Constelações Indígenas, uma oportunidade única de conhecer a riqueza cultural e entender as demandas e perspectivas dos povos originários. A entrada dessa mostra é gratuita e a programação e os horários estão no site cinema.lupes.br. A Mostra Astronomia da Arte Rupestre em Minas Gerais continua aberta no Planetário de Vitória até o dia 15 de abril. A mostra conta com fotografias de grafismos rupestres que retratam objetos astronômicos encontrados em vários sítios arqueológicos de Minas Gerais. As obras são exibidas gratuitamente no saguão do Planetário de Vitória, localizado no campo de Goiabeiras. E os horários de visitação você encontra no site planetariodivitoria.lupes.br. O projeto Frame promove encontros de leitura e criação para quem se interessa por fotografia. Podem participar estudantes, pesquisadores, profissionais da área e interessados pelo tempo. Gostou? É só se inscrever pelo link disponível no perfil, arroba Núcleo Frame no Instagram.